É o vento que sobe em minhas velas És o ar dentro dos meus pulmões És o sangue que corre furioso A procura do meu coração És o vento que sobe em minhas velas És o ar dentro dos meus pulmões És o sangue que corre furioso A procura do meu coração Em ti eu vivo, em ti eu me movo Em ti eu vivo, em ti eu me movo Em ti existo És o vento que sobe em minhas velas És o ar dentro dos meus pulmões És o sangue que corre furioso A procura do meu coração Em ti eu vivo, em ti eu me movo Em ti existo Em ti eu vivo, em ti eu me movo Em ti existo Em ti eu vivo, em ti eu me movo Em ti existo Em ti eu vivo, em ti eu me movo Em ti existo Em ti existo Em ti existo Em ti existo Obrigado.